Nada foi fácil, eu posso dizer pra vocês assim, nada foi fácil, tudo foi empecilho, tudo foi dificuldade, mas havia uma vontade muito grande de fazer aquele negócio funcionar. E nós conseguimos, com aquele lançamento, estudando o Fórmula, gravando, editando, postando. Conseguimos vender 13 cursos, o que deu um saldo pra gente de 7.300 reais. Nós fizemos um relâmpago de um e-book, fizemos 22, aí no terceiro a gente fez em... Fez o curso de novo. Aí a gente terminou o curso, né, e com as ferramentas que nós tínhamos fizemos 72, depois nós fizemos 76 e agora nós fizemos 103. 103 mil. É 103? 3. E o famoso 6 em... 6 em 7. 6 em 7, é uma sensação gloriosa fazer 6 em 7. É muito legal. Se não for você que vou fazer, quem que vai fazer? Eu queria construir com vocês a possibilidade de vocês criarem a história de sucesso de vocês agora. É fácil ou não? É fácil, gente? Não é. Se fosse fácil, todo mundo faria. É possível? É. É. Comecem agora. Se não for você que vou fazer, quem que vai fazer? Para você fazer 100 mil reais em 7 dias, você vai precisar de duas coisas. De um método. Se possível comprovado. E, gente, é... Você vai precisar de um método. Mais tarde, você vai precisar também... E se você vai precisar de um método. T 25% de e-tá posting deve ser fechado por um método. Olha só, eu já fui mais só A CIDADE NO BRASIL